Para boy, para! Para, para! Para! Bota a mão na cabeça! Trânsito, caos infernal, pode encostar, tu tá passando. Ah, 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 no nome dela é o pão. Ah, ah, no nome dela é o pão. Ah, 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 no nome dela é o pão. Alguém, veja, ainda bem que esse cachorro tava preso. escss É isso aí, eu vou pedir para o Guilherme Pernão É isso aí, eu vou pedir para o Guilherme, eu vou pedir para o Guilherme 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 Vamos lá. Para, 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 bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Ele vai correr de novo, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Leve-o pra lá. Leve-o pra lá. Deve se solta alguma coisa. Mas vai-o pra lá, carrega-o lá. Dá uma desperta. Tem que chamar a tua mãe não, tu responde por tu mesmo Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL